Também já fica na camada pra ver seguida Sangre é perto do Boi Padil, Trabala, Panterna, Montanha, Ninaldo Que olhe na deda Alessandro, Montanha, Taiso, Davi, Me Barreiras E a Bahia, vai pra faca, traga na mão Ganha dor de morango, até o Moindezinho que lhe brigaram É o grande rolande Agora é caranhão Segue por todo o Brasil A rir é carne e campeão Aí vai o grande campeão Panterna pra faca, traga na mão Ganha o Moindezinho que lhe brigaram Com muita vez campeão Mas vai queia, taqueia Sempre os primeiros lugares Pera ele que trazia Palavra do vento da minha É o grande campeão Deixando feliz o seu dono José de Arimatéia É caranhão É caranhão É caranhão É o grande campeão É o grande campeão É o grande campeão De homem elástico Aí vai panterna na campo do bui Passou a volta, controlou Sensacional agora é pra fazer, valeu! A produção do rei das pistas É produção rolande É o homem elástico na campo do bui É o oeste da Bahia Agora é pra fazer, valeu! Valeu, bui! É realizado por ser dono e criado Outra raça deste cavalo O Aras Milano é a casa Desse grande campeão Se aposentou como atleta Deixando as competições Eu não estou lembrado Eu não estou demικ sl regardado Deixando as competições Obrigado.